Olá meus amigos investidores, saudações a todos vocês, aqui quem vos fala é o Jair Ribeiro, trader esportivo em futebol. Meus amigos, esse é meu segundo jogo de hoje, campeonato da Letônia, jogo que vai começar a partir das 12 horas desse dia 3 do 8 de 2020 e como sempre estarei fazendo apenas um investimento no mercado de mais gols 1.5 com proteção. A proteção é feita dentro do mercado correto, protegendo os resultados de 1 a 0 e 0 a 1 com a possibilidade de um lucro de 5.06% da nossa stake. Lembrando que apenas um único gol na partida, ganhamos o nosso investimento. E também é obrigado a usar a calculadora DUT para fazer a divisão do dinheiro dentro do mercado 0 a 1 a 0 e 1.5, beleza pessoal? Boa sorte a todos, um forte abraço, tchau tchau, fiquem todos na paz. E aí E aí